Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 21, segunda-feira, 6 de maio, no hospital, Rosauro assegura a Bruno que tem a seu favor que Mercedes não quer falar com Ana Paula. Ele diz ainda para alertar seus homens porque Gustavo viu que um deles tinha uma cicatriz no pescoço. Por outro lado, Ernesto diz a Mercedes que gosta de poder ajudá-la e consolá-la. Nesse momento, chega sua esposa e ele lhe apresenta. Mais tarde, Estevão visita Gustavo em casa e lhe pergunta se não convidou sua namorada. Gustavo não entende e pergunta como sabe de Ana. Estevão responde que ela foi procurá-lo no escritório e estava muito angustiada. Gustavo se surpreende enquanto Mercedes não sabe como reagir. Enquanto isso, Rogério pergunta a Ana Paula se já comprou seu vestido de noiva. Ela lhe agradece por ter dado dinheiro à sua tia. Ele lembra que deve lhe dar seus papéis para que entregue ao juiz que vão casá-los em São Gabriel. Gustavo desce do táxi. Nesse momento, Rosauro vê e se surpreende. Quando ele pergunta por Ana Paula, a tia da moça responde que ela já encontrou um homem que a apoia e a ajuda. Gustavo chega em casa e se lamenta por Ana Paula. Já está envolvida com outro. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquina Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece de acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!